A Ellen Kanzaroli é demais A Ellen Kanzaroli é demais E o Silvio está enlouquecendo Nos pontinhos nem sabe o que faz A Ellen Kanzaroli é demais A Ellen Kanzaroli é demais E o Silvio está enlouquecendo Nos pontinhos nem sabe o que faz E a Patrícia com cara de espanto Não acredita naquilo que vê O seu pai dando em cima da Ellen E da COD faz ele se encher Todos pensam que é de verdade Mas garanto e digo que não Pois sabemos que a dona Iris É quem manda nesse coração Que alegra os nossos domingos E nos enchem de satisfação Dando prêmios e muito dinheiro Pois o Silvio é o nosso patrão A Ellen Kanzaroli é demais A Ellen Kanzaroli é demais E o Silvio está enlouquecendo Nos pontinhos nem sabe o que faz A Ellen Kanzaroli é demais A Ellen Kanzaroli é demais E o Silvio está enlouquecendo Nos pontinhos nem sabe o que faz A Ellen Kanzaroli é demais A Ellen Kanzaroli é demais A Ellen Kanzaroli é demais E o Silvio está enlouquecendo Nos pontinhos nem sabe o que faz E o Silvio está enlouquecendo